Olá, caros irmãos e irmãs! Dando sequência à série de videoaulas da coleção Cadernos do Conselho, chegamos ao caderno 14, que trata da música na liturgia. Sem desconsiderar a tradição, o Conselho Vaticano II propõe uma nova maneira de entender a música litúrgica. O Sacrosanctum Contilium reserva todo o capítulo VI para tratar da música como parte integrante da liturgia. O Sacrosanctum Contilium é o ápice de um período de reflexão e renovação que a Igreja percorre desde o final do século XIX. Ainda em 1903, por exemplo, o moto próprio Trale Soleditudine de São Pio X já se preocupava com o caráter teatral que a música litúrgica havia assumido. Era comum ocupar-se mais da performance do que da oração, reduzindo a música a um mero ornamento da ação litúrgica. A ideia de que a música sacra tem como objetivo a glória de Deus e a santificação dos fiéis, lançada por São Pio X, se tornará o ponto de partida para as reflexões posteriores sobre esse assunto. O Conselho Vaticano II retoma esse sentido e aprofunda o seu valor. Graças ao moto próprio de São Pio X, o movimento litúrgico ganhou força e incorporou em seus debates o tema da participação dos fiéis na liturgia. Pio XII, anos mais tarde, destacou a importância da música na liturgia, bem como da participação do povo de Deus. Ainda, ele tratou da possibilidade de incluir canções populares em vernáculo na celebração eucarística, além de esclarecer a distinção entre canto religioso e canto litúrgico, tão relevante para compreendermos a função da música nas celebrações. Dessa forma, podemos compreender o caminho percorrido até chegarmos ao Conselho Vaticano II. A Constituição Sacrosanctum Contilium, aprovada em 1963, nos ajuda a redescobrir a centralidade da liturgia, que é o mistério pascal de Cristo, ao qual a música se coloca também a serviço. Sacrosanctum Contilium enfatiza que a música não é um acessório ou um enfeite na celebração, mas ela é parte integrante. Aqueles que fazem parte de um ministério de música devem sempre considerar que a sua função é de servir a comunidade com devoção e com amor. E isso se faz em nome de Cristo, como acontece em toda ação litúrgica que se realiza ministerialmente. O ministro da música oferece os seus dons para o bem da Igreja. Sacrosanctum Contilium afirma ainda que a música deve estar unida a ação litúrgica ao mistério de Cristo que é celebrado. Um canto de entrada, um canto de comunhão, os cantos do ordinário da missa não são alheios à ação litúrgica. Com suas letras e melodias, a música litúrgica acompanha o rito ou, por vezes, constitui o próprio rito, atribuindo-lhe maior força e eficácia. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as verdadeiras formas de arte. Essa é uma afirmação que está em Sacrosanctum Contilium. No que diz respeito à música, entende-se, então, que ela deve ser artística, possuir qualidade e beleza, não para fomentar a admiração e transformar a celebração em um show, mas para suscitar o louvor a Deus, a participação dos fiéis e a oração. Devemos promover sempre a formação musical para que tenhamos em nossas comunidades músicos competentes, mas sempre lembrando que a música é serva da liturgia. Ela nunca é a protagonista. É muito importante fazer a distinção entre uma música litúrgica e outras composições com conteúdo sacro. Para tanto, vamos pensar em três níveis. O primeiro nível diz respeito à qualidade artística, que é um atributo importante para a música litúrgica. Há peças sacras de grande beleza artística, mas que não podem ser incluídas em uma celebração litúrgica, devido ao seu conteúdo subjetivo e intimista, a sua duração ou a sua complexidade. No segundo nível, podemos incluir peças com texto bíblico ou litúrgico, mas que sua forma musical segue padrões muito distantes da realidade atual, o que dificulta a participação do povo de Deus. Pensemos, por exemplo, nas missas compostas nos séculos XVIII e XIX, e que hoje são consideradas peças de conserto. O terceiro nível é a síntese desses dois anteriores, mas que os supera. Ele pensa a música como parte integrante da liturgia, contextos adequados e formas musicais que favorecem a participação da Assembleia. A participação consciente e ativa do povo de Deus na liturgia certamente foi um dos pontos centrais da reforma litúrgica conciliar. E a participação que se dá por meio do canto acontece de duas formas, uma interior e outra exterior. O aspecto interior vem primeiro, pois ele é fundamental na oração e nos coloca em escuta do próprio Espírito Santo que nos santifica. Com essa postura de acolhimento é que devemos conjugar a participação exterior. Não basta saber bem os cantos. É necessário que eles brotem de um coração aberto e consciente do mistério celebrado. Igualmente, não basta ouvir com devoção os cantos em uma celebração. É preciso, de alguma forma, unir-se a ele. A força do canto deriva exatamente da combinação desses dois fatores, coração e voz. Dessa forma, a música transforma uma multidão de pessoas com sua diversidade em uma comunidade que reza e canta unida, sem distinções ou divisões. É preciso lembrar que uma assembleia litúrgica é composta de várias funções e ministérios, cada um com sua especificidade. E nem sempre todos devem cantar tudo. A instrução Musicam Sacram nos recorda que devemos priorizar para que todos cantem as aclamações, as antífonas, as respostas e os refrãos dos hinos e dos cânticos. A assembleia constitui o coro mais importante em uma celebração. Mas há também o canto de outros ministérios litúrgicos, como o salmista, que busca expressar o conteúdo dos salmos da melhor forma possível, ao qual o povo de Deus se unirá no refrão. Há ainda o canto de quem preside a celebração, ao qual são reservadas as partes próprias, como as orações, o prefácio, a oração eucarística, que pelo menos em ocasiões mais solenes poderia ser cantada. E não podemos deixar de esquecer também do papel dos instrumentistas, que acompanham o canto e ainda intervêm em momentos específicos. A participação no canto não é, portanto, só fazer alguma coisa, mas compreender e viver o mistério celebrado. Outro ponto importante que o concílio reforça é a necessidade da formação litúrgico-musical, que está em sintonia com o cerne da reforma litúrgica, tornar o povo de Deus consciente de seu papel na celebração. É fundamental a formação de todos aqueles que exercem algum ministério litúrgico, o que inclui, obviamente, os músicos. Além da formação técnica, o músico precisa ter um adequado conhecimento de liturgia e de sua espiritualidade. É igualmente importante a formação litúrgica e musical nos seminários, ainda muito aquém do ideal, tendo em vista que os presbíteros é que devem organizar as liturgias em suas comunidades, juntamente com a pastoral litúrgica. A ausência de uma formação litúrgica adequada nos seminários compromete significativamente a qualidade das celebrações. Seria muito importante que cada paróquia e catedral tivesse o que Sacrosanctum Contínio chama de Scola Cantorum, que nada mais é do que um coro litúrgico que possui uma proposta formativa em seu trabalho. Não se trata, evidentemente, de um coro de concerto, mas de um coral que exerce um ministério litúrgico, com uma mentalidade renovada pelo Conselho Vaticano II, a fim de promover a formação de outros cantores e regentes litúrgicos. Paralelamente, cada diocese deve propiciar a formação litúrgica de todos os envolvidos nos ministérios de música, com encontros periódicos, e esses encontros não podem ser apenas ocasiões de ensaio de cantos, mas sim momentos nos quais se busca refletir sobre a função da música na liturgia. Quais são os critérios para se constituir um repertório litúrgico, a fim de que os cantores e instrumentistas possam exercer o seu ministério de forma competente, a serviço de uma assembleia celebrante? Não podemos deixar de falar ainda do canto gregoriano, pois ele é o modelo de como o canto litúrgico deve ser, conforme Sacrosanto Contínio, parágrafo 116. Mas em que sentido? Em primeiro lugar, o canto gregoriano é bíblico. Praticamente todo o seu repertório é a própria palavra de Deus. A música está em função da palavra, enfatizando o seu conteúdo e os sentimentos contidos no texto. Em segundo lugar, podemos destacar o uso de formas que são próprias da liturgia, hinos, antífonas, salmos, ladainhas, entre outras. E assim, a música é pensada em função destas formas, pensadas para os diversos momentos celebrativos. O canto gregoriano acompanha e põe em destaque a própria ação litúrgica. Ainda, o canto gregoriano está intimamente ligado não só aos momentos da celebração, como também à espiritualidade de cada tempo litúrgico. Um canto para o tempo da quaresma não pode ser cantado no tempo pascal. Um canto de entrada não pode ser cantado na comunhão. Em suma, o discurso musical do canto gregoriano possui grande coerência com o texto, com a ação litúrgica e com o tempo litúrgico. Ainda, salvo exceções, suas melodias são relativamente simples, pensadas para que o povo possa participar. No entanto, é necessário considerar o contexto no qual ele foi escrito. Sua antiguidade pode gerar nos dias de hoje uma certa dificuldade para a participação da Assembleia. Por isso, São João Paulo II muito bem nos esclarece em seu quirógrafo de 2003 que a proposta do Conselho Vaticano II não é copiar o canto gregoriano, mas se inspirar em seu modelo para que as composições de hoje possam estar imbuídas desse mesmo espírito, mas aderente à cultura em que elas são inseridas, com uma linguagem musical compreensível e de acordo com o momento histórico atual. Voltando ainda ao canto coral litúrgico, além do que já foi abordado, é importante ressaltar que a poliforia sacra é um dos gêneros musicais valorizados pela Sacrosancto Contílio. O seu valor está em sua beleza artística, que harmoniza diferentes melodias de forma precisa e equilibrada. A oportunidade de se cantar em um coral é sempre enriquecedora, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista espiritual, pois fazer música em coro proporciona uma experiência de comunhão e cooperação indispensável para uma boa execução da composição. Há que se ressaltar, porém, que um coro litúrgico que se preze deve estar sempre alinhado às prescrições do Conselho Vaticano II, para que seu trabalho se torne efetivamente um ministério. esporadicamente, o repertório histórico ou erudito pode ser inserido, mas sempre com prudência, respeitando o tempo litúrgico e o momento celebrativo. Assim, a Assembleia pode participar da celebração por meio da escuta e da contemplação, mas essa situação vale salientar não é a regra geral, mas sim a exceção. Por fim, há que se considerar também as tradições culturais dos povos, conforme nos orienta Sacrosanctum Contilium no parágrafo 118. A homogeneização nunca é positiva. Conhecendo a cultura dos países ou de cada região, pensando em uma realidade do Brasil, por exemplo, temos a oportunidade de conhecer aquilo que toca o coração das pessoas e favorecer que elas participem da liturgia de forma consciente, plena e ativa. É perfeitamente possível cantar a liturgia a partir da diversidade de estilos musicais, que enriquece a celebração e aumenta a beleza e a variedade da música litúrgica. Esperamos que esta reflexão tenha contribuído no aprimoramento da prática litúrgico-musical de nossos Ministérios de Música. Se você gostou, não perca a continuação desta reflexão na próxima videoaula com o Padre Jair Costa, assessor da música litúrgica da CNBB. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.